As nuvens são pequenas gotículas de água. Quando carregadas, caem em forma de chuva. E ao cair, ela segue para os rios, lagos e oceanos. Também se infiltra no solo, formando os lençóis. Então já sabe, né? O ciclo é a movimentação sem parar da água. Ao subir, ela evapora, formando as nuvens. E ao cair, desce na forma de chuva. E depois começa tudo de novo. O ciclo da água é super importante para o planeta.